O que eu devo fazer se eu desconfiar de um link no e-mail ou no MSN? Marley, a primeira coisa a fazer é nunca clicar no link suspeito, seja no e-mail, seja no MSN, seja em qualquer outra rede social. Se esse link veio de um conhecido, o melhor é fazer a pergunta para esse conhecido se ele realmente quis enviar essa mensagem. Caso seja de um desconhecido, não devemos abrir a mensagem. Muitos e-mails que a gente recebe na caixa de spam, que eu acho que não há necessidade, eu acho que deveria acabar com isso. Como acabar com esses spams? Já no caso dos spams, Lígia, a comunidade de tecnologia de informação tem trabalhado muito para tentar reduzir esse número que passa de e-mails indesejados na rede. Segundo o site Antispam.br e NIC.br, em 325 dias de pesquisa, foram registrados mais de 300 milhões de mensagens indesejadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí